A Cabeira foi dormir, foi descansar. Não sei se ele vai fazer mais live hoje. Tem um caindo aqui. Também não. Acho que caiu só a gente aqui. Pode ser as partes. Também não. Mano, acho que a gente caiu solo aqui. Você caiu solo aqui mais? Eu não queria falar nada não, mas assim nós estamos solo aqui. Eu não vi nenhum paraquedas cair. Eu caí primeiro e fiquei olhando. O joguinho lindo! Espera aí, mas tem um bom negócio aqui. Um bom negócio aqui. Ah, tem um coletinho já 4x God aqui, mano Vou pegar essa porra aqui, velho Vou pegar essa porra Só achar um HK Eu vou trocar Sai do meu prédio, seu maloqueiro Vagabundo O vagabundo tá no meu prédio arrombado Se a gente ficar safe é God demais, hein 4x aqui onde que eu tô Cadê, cadê? Tá embaixo aí, mano Vou ser usado dessa vez Primeira vez que eu vou jogar Sniper nesse jogo Deixa eu não É, vai zobedos Quadi ainda? Quê que tá aqui Nibijo Vá from Ó Amor A Tá A É A moço, peço licença eu sou novo aqui tenho trabalho em casa sou novo aqui se tiver alguém aqui se tiver alguém aqui nessa cidade eu não vejo nada munição, 60 munição de AR aqui quem quiser tem uma mochila aqui tem uma sniper aqui a M14 já peguei duas é o calcinha preto vai pegar 60 balas aqui 90 balas aqui se quiser você dá um pouco pegar aqui então é o calcinha preto tem 90 balas aqui calcinha preto tem duas sniper lá pra trás acho que trazem sniper estão aí na parte de baixo é é é é é é é é é melhor a gente vazar hein vamos vazar mano vamos vazar guys guys come on tira a marcação do mapa e vambora humm 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 é é minha marcação né filho confio no pai pô mais um aí Yuri é nóis Yuri mano quanto de dano que a car dá quando você tá certo um tiro no cara quanto de car idade vei se o cara tivesse em colete mano acho que mata mata o pivete pivete sabe como que eu desligo a assistência de mira desse jogo aqui vei não 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 atrapalha dar head chup nos caras vei o jogo vai ficar perfeito quando tem português inglês inglês já tá bom mano eu vou fazer uma campanha ô ô que isso mano vou fazer uma campanha com a galera vou pegar todos os inscritos mano vamos todo mundo lá na tap tap ficar fludando lá pros caras traduzir o jogo pra inglês tira tira em mim 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 correndo tadinho ele deve tá correndo ele também a lag 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 só corre mano corre que o bicho o gás tá pegando fogo aí essa fábrica aí deve ter nossa sempre fechou longe demais velho dá uma olhada pro gás aí vê os caras que atirou no onda também não foda que ele sabe que a gente tá aqui né velho se eles atirassem mais uma vez bora galera bora galera bora sai que tá longe demais velho mano essa fábrica aqui é latada hein vamos dar a volta 165 vamos dar a volta nessa fábrica aí na moral pode passar nessa fábrica nem fudendo velho ó nego nadando lá não sei que 95 nadando lá ó laguinho não adianta tirar não se tiver mergulhado não adianta tirar não velho não tá mergulhado não e tem um barco vocês tão chamando muita atenção hein vem galera avança aí parece que ele vai sair lá na frente não porra passa cal com coordenada com coordenada com coordenada com coordenada que você tá vendo os caras eu não vejo nada não velho ó o cara tá saindo lá pra 1 e 5 vai sair da água vai sair da água já saiu já saiu já saiu finalizei o seu finalizei o seu ele foi pro prédio 165 prédio vermelho que barulho era isso aí velho 165 de prédio vermelho hein 165 prédio vermelho volta aqui qual prédio qual prédio qual prédio qual cara aqui na beira do rio 50 na beira do rio é tá aqui embaixo aqui no negativo deitou deitou tá indo pro barco tá indo pro barco tá indo pro barco tá indo pro barco morto 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 o barco tá morto vamos pra ser vamos pra ser vamos ser ó tem cara nessa cidade aí tem cara viu na esquerda aí ó fica desligado nela e vamos pra ser ó na casa amarela na casa amarela na casa amarela 150 ó lá ele caiu ele caiu pulou pulou tá correndo tá correndo 165 galera olha o gás em vocês aí pô corre vamos olhando pra ele vamos correndo velho estando aqui na cidade aqui vou espero ele pivete não vai não pivete vamos pra safe velho se arrisca não porra se tu cair não tem como te salvar não tu tá sozinho aí velho vem com a gente rodeia não vai pela ponte não não pô rodeia vem pra cá tem cara na água em bar da ponte tem um cara na água em bar da ponte na água tem um cara velho agora a gente tá tudo afastado agora porque vocês foram pra ir velho vai sair da água vai sair da água 150 165 vai sair da água sai saiu 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 ainda não um tá morto e o outro vai sair na esquerda agora linda panda porra é nóis que snipe de elite carai mano que snipe a daqui foi essa que eu pando deu no cara deu um tiro quando eu finalizou já tiro aí tiro aí nossa tio fiquei demais aqui velho vem comigo panda vamos subir na casa aqui panda vamos pegar essas casas aqui panda voltei 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 se não vou demais aqui mano vamos pegar a casa mais alta dessas prédios aqui vamos ficar em cima dela velho ó tira aí aqui espere aqui na minha frente na minha frente na minha frente isso aqui é bom isso aqui é bom aqui ó eu só preciso de um refri um remédio entrou com a porta entrou com a porta é bandagem um remédio matando cara aqui ó quinze quinze deitadinho tomou uma tomou duas tomou três caralho morre não mano quatro morreu porra caralho quatro tiros pra matar o snipe que snipe é essa velho qual que cê tá qual que cê tá de carro porra mas quatro tiros pra matar velho cara não presta cara não presta alguém tem um refri mano não tenho não tenho tô pesando também fica junto o sinal fica junto o sinal pivete fica junto o sinal pivete senão é dois tom fica separado cuidado com o morro aí o morro tem visão de vocês empurrando ó no prédio 165 na minha frente prédio amarelo três andares sim assim não pô vamos travar uma outra vamos tomar tiro nós tudo juntos tomo cuidado aí velho não sei se tá sozinho tá caindo airdrop lá vai passar airdrop agora como é que tá tá saindo oh 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 passou o tiro aqui põe na gente põe na gente tiro não vi tiro não airdrop vai cair bem aqui na nossa frente mano o cara tá lá ele tá lá deitado lá airdrop tá caindo bem aqui ó 165 bem na nossa frente pra gente camperar ele ah vai cair de lá do prédio velho que viado velho nem pra cair de cá porra aí trolou airdrop trolou que sabe airdrop o airdrop viado caiu bem pro cara velho olha airdrop lá como é que caiu merda viu mano vamo 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 lá é safe lá é safe ele tava sozinho ele caiu direto eu preciso de bala né quem tiver pra dar só ruxa só ruxa valeu pelo follow galera mais um loot estamos junto tl aurelia nós estamos juntos aí mano top 10 do loot vai participar do sorteio do moderador aí, mensal, beleza? Então, se você quiser ganhar moderador do chat, manda lutz. Só mandar lutz, galera. Eu vou lá no air drop. B, cobre aí. Tiro, tiro, tiro. Então, olha na casa. Entra na casa. Entra na casa. Vê se não tem ninguém em cima, Fivete. Sobe direto, não. Confirma. Na pedra, na pedra, na pedra. 150, 150. Ai, bomba aqui, velho. Nossa, bomba caiu bem em mim. Perdi muita vida, mano. Passa a carro, galera. A pedra tem, a pedra tem. De onde, galera? Um cara que corre, corre na casa. Fora da casa. Fora da casa, gente. Entra aí. Ele tá atacando bomba aqui, galera. Braca. Ah, velho. Subir aqui, vai levar mal. Ih, mandou granada, mandou... Nossa. Levanta, levanta o cassinho, levanta o cassinho. De onde que essas granadas aí, mano? Tá na pedra, ele tá na pedra. Pedra da onde? Tá no... Não, não, 300. 300, 300. 50, 150. 150, 150. Certo, né? Tem um, ó, ó, ó. Presta atenção, presta atenção na call. De 300 tem um squad todo em vindo, squad inteiro. Não dá costa pra 300. Tá na casinha de 300 ali, ó. E na frente tem um também, né? 150, né? Tô vendo. Não, pedra, não, pedra. Saiu, saiu, saiu. Matei, snipei. Atrás, 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 atrás. De 300, 300. Tamo tomando de 300. De onde que esse cara tá matando vocês, porra? Fala comigo. Nem vi, eu nem vi o cara. No meu prédio, no meu prédio, no meu prédio. Pulou, 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 pulou. Você tem ele, Maraca? Ele pulou, ele pulou. Eu vi, eu vi, eu vi. Calma, calma. O que que é isso, o cara? Tava na pedra. Eu na pedra ainda, velho. Tá virando ainda. Na pedra, na pedra. Eu mei da pedra pra lá, hein? Ó, tá, tá, tá na árvore. Aí, aí, vai, 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 vai. Matei. É dois, é dois na pedra, velho. É dois, é dois. Tá atrás da pedra, da pedra mais... Coordenada, coordenada. 105. Bomba aqui, velho. Foi você? Nossa. Olha lá, ele tá botando a cabeça lá. É 105? Ah, mano, ia ser headshot, hein, mano. Eu acertei um nele ainda. Ele tá lá na pedra. Matei, matei, matei. Põe na cabeça, Maraca. Matei. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. São dois, são dois. Corre, 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 corre. Vaza, Baraca, vaza, Baraca. A motinha, a motinha, a motinha. Eu tenho lá na casa, velho. Acabou de sair. Eu sei, corre pra sair, só. Olhinho, olhinho, Baraca, olhinho. Tem quantos vivos ainda? Cadê essa pedra aí, ó? Ficou lá na cidade, Baraca. Olha lá, ele. Olha lá, ele vindo lá. Morreu? Morreu. Morreu, morreu. Tem dois na cidade. Nossa, Baraca, fecha o porcê, Baraca. Fecha o porcê. Não, não, não. Fica de metranca, fica de metranca. Tá na janela aqui. Qual a janela? Tá na janela aqui. Desce bem aqui na minha frente mesmo? Será que assim, pede-me ver? Ah, não sei. Olha lá, ele lá. Olha lá. A risco da zipada nele? Não, ele tava atirando alguém aqui, cês viram? Pelo menos, calma, calma, calma. Eu vi, eu vi, calma. Mano, meu negócio de me embarcar por lá do bugou, véi. Tá vendo? Ele some, mano. Mano, agora eu não sei se pulou todos. Tem uma ali, ó, na árvore, ó. Em 15 ali tem um. Tá vendo? Ó, gás, ó, gás. Ó, morreu mais um. Acho que não tá save não, hein, mano. Caraca, tá save. Agora tá. Ele? Morreu mais um. É você e ele, barato. Ele e ele na árvore. Ele e na árvore. Meia, a boba aqui explode muito rápido, mano. Ele joga baixo. Ele tá na árvore. Ah lá, tá vendo? Ele lá, ele lá, lá. Tá vendo? Agora ele vem na árvore. Tá, aceito? Pera, 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 pera lá, mãe. Mata, mata, velho. Pega, meia, pera, 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 pera. Pegê, porra. Ah, nossa, porra. No meio da lata, no meio da lata pra largar de seu, otário. Oh, tô vendo o rei da snipe. Matei cinco na snipe. Que isso, rapize. Caralho, e aí? Quem tá ficando bom nesse jogo? Fala pra nós.